Destaque na pecuária, um touro e uma novilha da fazenda Seregate de Pouso Redondo conquistaram os títulos de grandes campeões da raça Brahma na Expo Inter, no Rio Grande do Sul. A conquista é inédita para Santa Catarina neste evento. A família Seregate é referência na criação de gado Brahma, na fazenda que fica em Alto Sumidor, Pouso Redondo, o seu José e os quatro filhos trabalham com a venda de matrizes e reprodutores puros de origem. Membros da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, eles começaram a participar de feiras e exposições neste ano e já acumulam prêmios. Os mais recentes vieram da 46ª Expo Inter, no Rio Grande do Sul, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. O touro Mister 894 e a novilha Miss 961 conquistaram nada menos que os cobiçados títulos de grandes campeões da raça Brahma, um feito inédito para Santa Catarina. A fazenda Seregate é a primeira cabanha de Brahma do estado de Santa Catarina a expor Brahma na Expo Inter e fazer os campeões em Expo Inter. O nosso trabalho já vem de berço com a família e adentramos na raça Brahma em 2012 e a gente foi melhorando, fazendo o trabalho de melhoramento genético da raça, produzindo animais, sempre buscando animais diferentes, animais com potencial genético superior. A raça Brahma se destaca pela habilidade materna, peso, rusticidade e mansidão. Se percebe que esses animais são bem dóceis, resultado do bom trabalho de doma. O touro grande campeão tem 22 meses e pesa 792 quilos. A novilha, de um ano e um mês, tem 415 quilos. O título de grande campeão é o principal das competições que avaliam o potencial genético de cada raça em um julgamento criterioso. É avaliado um conjunto, né? Assim, é tudo, vamos dizer assim, desde um aprumo, uma correção de imbigo, padrão racial. O animal tem que ser um animal completo. Se ele tiver algum ponto que não seja agradável dentro da raça, ele perde ponto. Os dois animais são de linhagens diferentes e, desde muito jovens, passaram a apresentar algumas características que fizeram com que eles se destacassem em relação aos outros animais do rebanho da mesma idade. Por isso, eles foram sendo preparados até chegarem a esse porte. Desde o nascimento, o animal cai no chão, que nem a gente sempre comenta, a gente já vai avaliando ele. Então, ele tem ali o seu tempo do desmame para a gente estar avaliando ele. Então, a gente vê cada ponto que está dentro das características da raça, a gente vai olhando para chegar ao ponto da desmama, trazer ele para o galpão, fazer uma doma e, quem sabe, estar chegando em um ponto que nem esses dois aí chegaram e ser um grande campeão. Em primeiro lugar, a gente avalia o animal, o biotipo, as características raciais e, depois, um tratamento com a ração, cuidado, banho. Não é de um dia para o outro que tu consegue chegar com um bicho bem bonito, bem apresentável. A lida na pecuária se estende por quatro gerações na família Seregate, que se mudou de Abdom Batista, no Meio Oeste, para Pouso Redondo, há cerca de 20 anos, por conta da construção de uma usina hidrelétrica. Pela qualidade do trabalho desenvolvido na fazenda e pelo potencial genético dos animais, eles passaram a ser convidados para eventos agropecuários e foram adiando até que decidiram participar este ano. A gente sentou com a família, que a gente faz um trabalho familiar, e optou a fazer as exposições, mas fechado totalmente com animais produzidos pela Seregate. Fabricado, como se fala, produzido na nossa propriedade, selecionado por nós, pelo técnico da BCZ, que dá o respaldo para o nosso médico veterinário, dando o suporte para nós fazer a escolha dos melhores exemplares produzidos na fazenda Seregate. O objetivo da cabanha é sempre buscar o melhor. Para os clientes que vêm adquirir a genética Seregate, eu acho que o importante é saber que eles estão levando um animal de mais alta qualidade de genética, de biotipo. A conquista dos prêmios na Expo Inter foi muito comemorada na família. Os Seregate viveram um misto de expectativa e emoção no evento, que bateu recorde de público este ano. Em nove dias, foram pouco mais de 822 mil visitantes. Foi bem gratificante, foi emocionante a questão com meus irmãos e pai e tudo. Saímos de casa, digamos assim, você não sabe o que ia acontecer lá, né? E nós aqui do estado de Santa Catarina cheguemos lá e trouxemos dois, elegemos dois campeões para nós é gratificante, né? Primeiramente quero agradecer a Deus por ter uma família assim que a gente até se emociona, né? Que daí está o pai aí junto com nós, a mãe, meus irmãos e meus filhos, minha esposa e esposa de cada um deles, né? Sempre do nosso lado, né? No objetivo de dia a dia também, melhorando mais nosso rebanho. E eu como pai e criador, juntamente com meus filhos, eu me sinto emocionado e assim... Eu não esperava que ia acontecer isso, mas aconteceu. E agradeço muito a Deus também, porque nós temos que ter duas coisas juntas, né? A espiritualidade e o material também. Porque se nós trabalharmos com honestidade, nós íamos alcançar. E como levaram o nome de Pouso Redondo para um evento tão expressivo e voltaram com prêmios, os seregates receberam uma homenagem na Câmara de Vereadores do município. Ter os grandes campeões no rebanho só comprova o trabalho de excelência em melhoramento genético da fazenda e como a união familiar faz a diferença. Nosso serviço aqui, a gente se divide, como se diz, né? Um vai fazer uma coisa, outro vai tratar dos touros, das novilhas, o outro pega trator, vai para a lida e assim vai, né? Sempre nós nos reunimos assim com os filhos, não é eu só que decido as coisas, é com eles também. E eu sempre gostei da lida de gado, desde a infância e acho que vou parar só quando morrer. Porque o gado, ele alimenta muito o povo. O trabalho não cessa, não para. A gente não pode se acomodar. Você tem que sempre estar buscando o melhor animal para você trazer para o mercado, porque o cliente vem hoje buscar um animal na fazenda. Daqui um ano, dois anos, três anos, ele vai voltar a buscar de novo. Então eu tenho que estar fazendo animais diferentes, buscando linhagens diferentes para eu conseguir fazer a disponibilidade de novos sangue, novas genéticas para o cliente que vai voltar daqui dois, três anos buscar a genética da seregate. Então eu tenho que estar fazendo animais diferentes.